Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Pois é, hoje eu estou em casa, domingo, 1º de outubro de 2023, agora 19 horas e 19 minutos. Meu filho Guilherme está aí gravando aí. Então, vamos para o sorteio dos bonés? Lembrando aí que eu trouxe para vocês aí o vermelho e o preto, né? Doação aqui do amigo Emerson Batista, lá de São Roque do Canaã, aqui no Espírito Santo. Obrigado, amigo Emerson. Deus abençoe, irmão. Bom, pois é, pessoal, o que eu combinei com vocês, o primeiro sorteado aqui é o que vai ter direito de escolha. Vou entrar em contato com o primeiro sorteado, ele vai escolher um e o segundo sorteado vai levar ao ultrafurro, tá bom? Vamos aqui para o sorteio? Pois é, vou fazer aqui e deixar aí para vocês acompanhar, tá? Foi esse vídeo aqui, ó, de tanguá, saindo de madrugada lá até chegar no Rio de Janeiro, tá? Então, vamos aqui para o primeiro sorteado aqui, ó. Vamos lá, quem vai ser o primeiro ganhador do boné? O amigo Sandro Sobrinho. Ele escreveu aqui, essa madrugada é muito bonito. Cada dia o vídeo especial. Parabéns pelo vídeo, meu irmão Elia Santo. Então, o primeiro sorteado aqui é o amigo Sandro Sobrinho, lá de Espera Feliz, Minas Gerais. É, vai ter o direito aqui, ó, direito de escolha aqui do boné, ou o vermelho ou o preto. O segundo sorteado agora, pessoal, é, é, vamos lá para o segundo sorteado aqui. Pessoal, obrigadão aí pela atenção aí, todo mundo aqui que comentou aí, tá? Vamos aí para o segundo sorteado aqui do boné, vamos lá. Marley Alves, o Marley Alves escreveu aqui, bom dia, amigo Elias, um grande abraço. Já deixei meu joinha. Então, tá aí. Primeiro sorteado foi o amigo Sandro Sobrinho, de Espera Feliz, Minas Gerais. E o Marley Alves, né, ele vai falar aí da, da onde ele é. E é o segundo sorteado aqui, é, ganhando aqui os boné aqui, a doações aqui do amigo Emerson Batista, lá de Som Rock, do Canaã. Pessoal, é, em breve aí que eu estou vindo com os bonés personalizados com o logo aqui do canal. Espero que vocês gostem aí, também eu vou fazer o vídeo aí, falando aí como vai ser. E o que eu falei nesse, pessoal, o, você tem comentário no vídeo, você viu como é que é o sorteio? O sorteio é no próprio vídeo, não tem como comentar em outro vídeo e trazer para cá. Então, tem que comentário no próprio vídeo. Então, o primeiro, espero que seja o primeiro de muito aí, tá bom? Lembrando, hoje, primeiro de outubro, né, domingão de 2023, agora é 19 horas, mais 21 minutinhos. Fica com Deus, até o próximo vídeo e fui!